Vou te atrasar pra reunião. Vai ficar de caminha, hein? Não vai sair, não. Nem vem, Gripe. Ei, não leva agasalho. Vou deixar você quentinha. Uns 39 graus de febre, eu acho. Vai ficar ótimo apresentar o projeto com a voz fanha. Deixa a gripe irritante longe de você. Gripe New age rapidamente nos sintomas da gripe e possui cafeína, que ajuda a manter o estado de alerta. A gripe surgiu. Gripe New. Se persistirem os sintomas, um médico deverá ser consultado. O Novo Shopping tem uma área de alimentação que é de dar gosto pra você. Novo Shopping. Tudo de bom, tudo de novo. Rádio W Sports. Um novo conceito em rádio na internet. De Fidelidade Toninho, tem mais agilidade, tem mais descontos. Baixe o app e cadastre-se. Informe sempre seu CPF no caixa para agilizar o atendimento. Nossas lojas estão preparadas para receber você. Seja um cliente Fidelidade Toninho. Olá, Tegão. Oi. Vamos lá, Rocha. Muito bom dia pra você. Bom dia a todos que estão nos acompanhando. Você que está vendo durante o dia aí no nosso Facebook, né? Boa tarde, boa noite. Você que está acompanhando também pelo Canal 9 da NET aqui em Ribeirão. Hoje a gente tem bastante informação no programa, né? O preparador físico do Botafogo, o Emerson Buch, vai falar sobre a volta dos treinamentos no tricolor. O Botafogo que ainda não começou a treinar os seus atletas porque espera uma definição da prefeitura de Ribeirão Preto que deve ser negativa para a volta dos treinos aqui em Ribeirão. Por isso, o Botafogo busca uma outra cidade para poder organizar e começar os seus treinos, né? E já tem time da Série A1 já se organizando e já se programando, inclusive já fazendo testes. Que é o caso do Novo Horizontino e da Inter de Limeira. Exatamente. Os dois clubes já estão se organizando. O Novo Horizontino já fez seus testes. Os jogadores já estão concentrados, né? Para que depois desses testes tenham controle com eles. Os clubes grandes de São Paulo, São Paulo, Corinthians e Palmeiras já fizeram uma reunião com a Federação Paulista de Futebol e ficou decidido que vão ser necessários 20 dias de treinamento antes da volta do futebol da primeira divisão do estado de São Paulo. Ou seja, os clubes já estão se movimentando, já estão se organizando para começar a fazer esses testes. As cidades que os prefeitos já liberaram esses testes, já começaram a ser feitos, como Inter de Limeira e também o Novo Horizontino. Então, assim, os clubes já estão se movimentando para começar os seus treinamentos. Enquanto isso, aqui em Ribeirão é uma situação um pouco mais crítica. O Botafogo não consegue fazer esses testes aqui em Ribeirão. Por isso, o Emerson Booker vai falar da segurança no treinamento, o que o Botafogo está fazendo, montando um protocolo também para poder voltar esses treinos e como será feito esse protocolo na cidade que o Botafogo for treinar ou lá no estado de Santa Cruz, o que eu acho pouco provável. E no Rio de Janeiro, o futebol já está com volta marcada, só faltando o aval do governador do estado para que o Flamengo já tenha até inclusive jogo marcado e Fluminense e Botafogo entraram na justiça para não jogar já nesse final de semana, já no dia 18, no caso do Botafogo e Fluminense já morreram marcados para o dia 22 deste mês. Ou seja, a movimentação do futebol já está começando a voltar, inclusive aqui em São Paulo, viu, Rocha? Pois é, aí portanto os destaques do João Vitor, olha, já já Emerson Booker, preparador físico do Botafogo, fala da volta do Botafogo aos treinos, como será, da possibilidade do Botafogo treinar fora, vamos falar da possibilidade do Comefogo também acontecer os reais valores de uma Copa do Brasil para o comercial e também para o Botafogo através da Copa Paulista. Já já todas essas informações você acompanha o programa W Sports News pelo canal 9 TVRP da NET, canal 9 TVRP, você acompanha o nosso programa, você também acompanha o nosso programa pela rádio, rádio.wsports.com.br, já já tem muito mais informação para você, aguarde aí, tá bom? A gente já já vai, também você pode acompanhar o programa pelo Facebook. A gente já vai trazer as informações, já já, hein, preparador físico do Botafogo fala da volta do tricolor aos treinos, mas vamos dar uma passada nas notícias do dia, o que está sendo destaque hoje nos principais jornais e sites do Brasil. O esporte interativo, o Danilinho, diz que Cuca recebia dinheiro para escalar Guilherme Iberola. É uma acusação bastante forte quando o Cuca estava treinando o Atlético Mineiro. É uma acusação muito forte do jogador Danilinho contra o técnico Cuca, ex-técnico do Palmeiras, do São Paulo e de tantos outros times que passam por aí. Vamos dar uma olhada, essa é a manchete do esporte interativo, acusação gravíssima essa, né? O Campeonato Paulista da Série A1, futebol interior, prefeitura, veta, treino, presenciais em Campinas, e adia a volta do Paulistão, né? Então, aí é a informação. Ontem eu estive na prefeitura de Ribeirão, tentando uma entrevista com o prefeito Duarte Nogueira, segundo a assessoria de imprensa, o prefeito não quer falar sobre a volta aos treinos aqui em Ribeirão Preto. Pois não, João? Não, e na verdade, eu estive acompanhando o noticiário de Campinas também, os clubes vão procurar, tem a possibilidade igual ao Botafogo de procurar outra cidade para treinar. Rocha, isso acontece porque cidades são vetadas e outras cidades estão liberando. Então, o Emerson Book vai falar, inclusive, isso. Vai ter uma disparidade técnica aí de treinamento, né? De físico, principalmente. Porque os clubes já estão voltando os testes, então vão começar a treinar antes. Porque já fizeram esse teste diferente de Campinas, né? Guarani e Ponte Preto, e aqui em Ribeirão, no caso, no Botafogo, vão já estarão atrasados em relação a, por exemplo, Novo Horizonte e no Inter de Limeira. Então, os clubes de Campinas, provavelmente, essa informação, vão procurar sim também outra cidade para poder mandar os seus treinos presenciais e iniciarem os seus testes também, tá? Legal. Vai, portanto, os times de Campinas talvez tenham que seguir o mesmo caminho do Botafogo e treinar fora de Ribeirão Preto, em zonas laranjas. Em que pese Campinas está na zona laranja, né? Não está na vermelha. Mas está crescendo e, muito provavelmente, vai se tornar vermelha nas próximas semanas. Vamos lá, então, para mais uma manchete. Aí está a Gazeta Esportiva. Após três meses sem jogos, Santos estima prejuízo de 40 milhões. Jogadores do Santos estão revoltados contra o presidente Pérez porque ele simplesmente reduziu o salário em 70% sem falar com seus jogadores. Os jogadores do Santos estão bastante revoltados com essa decisão de José Carlos Pérez, o presidente do Peixe. Vamos lá para mais uma informação. Já já, Emerson Buc, preparador físico do Botafogo, falando como é que vai ser a volta do Botafogo. Aguenta aí mais um minutinho. Arbitral sugere datas. Bangu e Flamengo esperam aval do governo para iniciar a volta do Carioca na quinta-feira. Aí a manchete do Globo Esporte vem a manchete do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro está... Os caras estão mandando bala, né? O Flamengo já voltou a treinar. Enfim, os caras não querem muito saber. Não estão muito aí, não, com a história, né? Vamos lá para mais uma manchete. Agora a manchete é do Super Esportes, que é lá de Belo Horizonte. Ederson lamenta a perda de pontos e diz que Cruzeiro vai conviver com zona de rebaixamento na Série B. Essa manchete é extremamente interessante porque o Cruzeiro está na Série B e é o primeiro adversário do Botafogo no Campeonato Brasileiro da Série B, João Vitor. Olha aí que notícia que interessa aos botafoguenses, né? Exatamente. O Botafogo já começa na frente do Cruzeiro, pelo menos na Série B, né? O clube já é o último colocado com menos seis pontos e vem uma turbulência muito grande. Então é a chance do Botafogo já vencer lá em Belo Horizonte, porque o jogo vai ser lá e muitos clubes vão ter dificuldades. Se o Cruzeiro, no decorrer da competição, for ganhando ritmo, né? Ganhando pontos, vai se empolgar. Ele já começa o campeonato com uma diferença muito grande e desanimado, muito provavelmente, porque está com menos seis pontos e uma dívida enorme, enfim, só confusão dentro do Cruzeiro. Então é a chance do Botafogo chegar lá logo no começo e poder já ganhar esse jogo e se livrar desse Cruzeiro tão temido lá em Belo Horizonte. Tá legal. Outro destaque. Esse é de Belo Horizonte. Agora vamos para o UOL. Bota e Flu prometem acionar Justiça e Fergie, confirmando os jogos no dia 22. Os dois times são contrários à volta do futebol, diferente de Flamengo e Vasco. E aí o Bota e Flu prometem acionar na Justiça se a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro confirmar jogos para o dia 22. 22 de julho, né? É, dá um 22 agora já. Os caras querem botar o Carioca para começar agora? Agora. Semana que vem. Quinta-feira, exata-feira. Agora, quinta-feira, depois de amanhã. Dia 18 já tem jogo marcado. Mas sem treino, meu. Tem time treinando e outros não. Por isso o Botafogo e o Fluminense já entraram na Justiça. Que isso. O Flamengo já estava treinando. Os caras estão querendo voltar ao futebol agora? Pelo amor de Deus. Aí não, né? Futebol não. Treino sim. Vamos lá para outro destaque. Esse é do UOL. A gente tem mais manchetes para você de alguns dos principais jornais e portais esportivos. W Sports, velho conhecido da torcida, diz que gostaria de voltar a jogar no comercial. Que é o Acleisson. Está aí vibrando no Alambrado com a galera do Leão, com a torcida do Leão. Outro destaque também do W Sports, em busca de vaga na Copa do Brasil. Clássico Come Fogo, pode acontecer em 2020. Essa notícia foi muito acessada, né? E aí a gente tem os destaques para você da Copa do Brasil. Esses são valores deste ano. Se Botafogo ou comercial estivesse na Copa do Brasil este ano, a Copa do Brasil tem três grupos. Botafogo e comercial estariam no grupo três. E este ano de 2020, teriam recebido 540 mil na primeira fase, 650 na segunda fase ou segundo jogo. A gente fala em fase, mas é um jogo em cada fase. 540 mil na primeira fase, 650 na segunda fase, 1 milhão e meio na terceira fase e se chegassem à quarta fase, 2 milhões de reais. E aí a conta é a seguinte, né? 3 milhões e meio com mais de 650, 540, cerca de 4 milhões e 700 mil reais mais as rendas. Ou seja, quatro jogos da Copa do Brasil, muito provavelmente o comercial quitaria todas as dívidas trabalhistas, não é? Sem contar as rendas. O comercial pegaria aí um Flamengo, o Botafogo um Flamengo, seria renda para quase um milhão de reais. Portanto, não dá mesmo para desprezar a Copa Paulista. E seria muito interessante. Claro, o Botafogo via Campeonato Paulista este ano e esquece Copa do Brasil. Comercial na Série A3, também sem nenhuma chance de através de Campeonato Paulista chegar à Copa do Brasil. Uma boa o Comefogo em 2020, João? É, a única chance que você falou, já esquece na Série A1 o Botafogo. Comercial também, Série A3, um leva-vaga da Copa do Brasil. Só tem a Copa Paulista. E o Botafogo, o Gerson, já disse aqui que pode sim disputar a Copa Paulista este ano. E a informação que a gente tem é que ela deve acontecer simultaneamente à Série A2 e Série A3, no caso do comercial. É a única maneira dos dois clubes de Ribeirão poderem conquistar. O Botafogo não tem dúvida, não tem chance de disputar outro campeonato. Caso chegue à final da Copa Paulista, seria a Copa do Brasil. Até porque já está na Série B do Campeonato Brasileiro. Agora o comercial poderia escolher uma Série B, que na minha opinião, pensando a longo prazo, seria o ideal para o clube. Mas também pode pensar somente no dinheiro e disputar uma Copa do Brasil aí, uma ou duas rodadas, e fazer uma bela arrecadação, coisa que o comercial já não tem há alguns anos, porque está com todas as suas cotas bloqueadas na federação, Rocha. Tá legal. Aí, portanto, e você? Você acha que é uma boa ter o Comefogo esse ano aí? Porque o comercial vai disputar a Copa Paulista. O Botafogo deve decidir amanhã. Tem uma reunião amanhã no Botafogo, também para decidir o futuro do gerente de futebol, Léo Franco. A gente vai falar sobre isso aqui no programa também. E a gente quer ouvir sua opinião aqui no portal, no Facebook W Sports, se é uma boa Comefogo. Bom, vamos lá. O Botafogo disputaria a Copa Paulista com o Sub-20 e com jogadores acima de 23 anos. E com alguns jogadores em transição, que estão saindo, estariam saindo do departamento médico, teriam que jogar, não há, e fariam essa transição na Copa Paulista. Então, o Botafogo jogaria a Copa Paulista com jogadores Sub-20 ou Sub-23 e com alguns jogadores que, eventualmente, tomassem o terceiro cartão amarelo para jogar a Copa Paulista, uma expulsão, cartão vermelho, ficaria fora da Série B, mas jogaria uma Copa Paulista e jogadores que estariam saindo do departamento médico. Olha, é bastante interessante. O Botafogo vai trabalhar com um elenco de 28, 29 jogadores, né? E você, como relacionado aí, vão 17, 18 jogadores. Acho que poderia, tranquilamente, disputar, sim, a Copa Paulista em busca da vaga da Copa do Brasil. É um bom dinheiro. O Botafogo deve fechar o ano com prejuízo mais uma vez. Seguramente o Botafogo vai fechar com prejuízo. É muito provável que seja um prejuízo aí na ordem de 8, 9 milhões de reais. Então, a Copa do Brasil passa a ser bastante interessante para o Botafogo Futebol Clube. E outro detalhe, né? Eu me lembro que, há alguns anos atrás, eu cansei, aqui mesmo no programa W Sports, que o Campeonato Paulista de 20 passaria para 16. Fiquei anos avisando, olha, precisamos tomar muito cuidado. Vamos perder quatro times na Série A1, não é? Isso é bastante complicado. E eu estou aqui para dizer que o dinheiro da Globo, uma hora vai acabar. Só para que se tenha uma ideia, as TVs por assinaturas no Brasil perderam, na pandemia, 400 mil assinantes. É muita gente saindo da plataforma do Premier Futebol Clube. Que é o dinheiro que sustenta os clubes hoje, o dinheiro da Globo. Todo mundo sabe que a TV aberta está passando por uma situação bastante delicada do ponto de vista de faturamento. Os canais por assinatura de futebol vão passar também por uma situação bastante delicada. Então, o Botafogo e o comercial devem começar a se preparar para ir para uma Copa do Brasil. Por exemplo, uma Copa do Brasil no quarto jogo dá o mesmo dinheiro da Federação Paulista de Futebol. A cota da Federação é de 5 milhões, não é? Se o Botafogo chegar num quarto jogo e mais as rendas, o Botafogo vai fazer o dinheiro da Federação. Então, é importante que os dois times de Ribeirão comecem a se encontrar em outras competições, como Copa do Brasil, o comercial subir logo para a Série A2, porque aí o dinheiro da Série A2 também ajuda. Mas, enfim, eu quero ouvir a sua opinião com relação ao clássico come-fogo que poderia acontecer. Nós vamos falar agora de gripe new, está com gripe, gripe new, e já vamos trazer a entrevista com o preparador físico do Botafogo. Como é que o Botafogo vai voltar aos treinos? É a palavra do preparador físico, hein? O Emerson Buch, ele vai falar aqui numa entrevista com o nosso João Vitor Cristóvão. Tá, sabe aquela gripe? Deu uma esfriada em Ribeirão, congestão nasal, dor de cabeça, dor no corpo. Vá de gripe new! Vou te atrasar para a reunião. Vai ficar de caminha, hein? Não vai sair, não. Nem vem, gripe. Ei, não leva agasalho. Vou deixar você quentinha. Uns 39 graus de febre, eu acho. Vai ficar ótimo apresentar o projeto com a voz fanha. Deixa a gripe irritante longe de você. Gripe new age rapidamente nos sintomas da gripe e possui cafeína, que ajuda a manter o estado de alerta. A gripe surgiu? Gripe new. Se persistirem os sintomas, um médico deverá ser consultado. Tá legal, muito bem. Olha só, deixa eu só pegar um bom dia da galera que tá com a gente aqui. Vem aí a entrevista do preparador físico do Botafogo. Prefeitura de Campinas veta a volta aos treinos e os times de Campinas podem entrar na onda do Botafogo. Procurar outras cidades para treinar. Bom, Milton de Paula. Grande Milton, bom dia. O Zé Balieiro, bom dia a todos. Prefeitura de Campinas proíbe treinos presenciais. É isso aí. Grande Zé, aquele abraço para você. O Sicilino, bom dia Rocha. Pelo amor de Deus, hein? Come fogo só quando os dois estiverem na mesma divisão. Então, nunca, Rocha, o bota não cai e o outro não sobe jamais. Tá dizendo o Marco Sicilino. Bom dia, Marcos. Ivan Rocha, bom dia. Se o futebol não tiver condições de voltar aos treinamentos, então podemos fechar os mercados e as lojas. Eu concordo em gênero e não migrar com o Ivan. Eu acho que é um exagero absurdo nessa história de não voltar a treinos. É um exagero absurdo. Absurdo. O Bote fala sobre isso. É, eu acho um absurdo. Isso. Então, eu também quero discutir isso aqui. O Paulo Geriquara, bom dia Rocha. Toda mesa, come fogo nunca mais. Agora vai ser, come... Batista. Come Beto. Ah, é Don Alberto Batista. O Manuel Aurário, o Lemão. Lemão, grande abraço para você. Bom dia. Rocha, se o ano passado jogou o ano inteiro e teve prejuízo, imagine jogar só cinco meses. Como vai ser o prejuízo, não é? Vai ser muito grande. Obrigado, Ivan. Leonardo Fernandes. Bom dia, Rocha. Tem que jogar Copa Paulista, sim. Caminho mais curto para a Copa do Brasil. De repente, acha até um jogador dentro da casa para as próximas temporadas. Verdade também. Eu só quero lembrar que o Botafogo foi vice-campeão da Copa Paulista com time de garotos, hein? Vitor Bueno. O time era comandado por Alexandre Ferreira. Aliás, o grande erro do Botafogo foi ter entrado em campo para jogar aquela final com o Santo André. Com o gramado do jeito que estava, não podia jogar nunca aquele jogo. O Botafogo teria sido campeão da Copa Paulista. O Rodrigo Arantes. Grande, Rodrigo. Um dos melhores técnicos de rádio que existe. Um negócio espetacular. Ele e o Marquinhos. Show. Espetacular. Grande, Rodrigo. O Nelson Furquim. Bom dia, Rochinha. Está nítido. Estão aproveitando dessa situação difícil. Vamos lá para a Emerson Bucchi. Ele fala aqui o preparador físico do Botafogo. Está na tela para você no WSports, que você pode acompanhar pela rádio.wsports.com.br ou pelo Rádios Net. Está no ar aí. Vamos lá com a entrevista de Emerson Bucchi. Agora, Emerson, a gente vê aqui em Ribeirão, a cidade. Você está em Ribeirão Preto, não é? Não. Hoje, atualmente, estou em Santa Catarina. Ah, certo. Está em Santa Catarina. Mas aqui em Ribeirão, você deve estar acompanhando as notícias. Os casos estão subindo muito. A cidade hoje está no modo vermelho, com tudo fechado. E alguns clubes, como a Ferroviária, em Araraquara, em algumas cidades, os prefeitos já estão dando autorização para que esses clubes voltem a treinar. Depende do aval ainda do governador, mas esses prefeitos já autorizaram. Não é o caso de Ribeirão. Você chegou a ver com a diretoria do Botafogo? Você chegou a pensar já sobre isso? Do Botafogo sair de cidade? O Gerson disse para nós aqui que existe essa possibilidade. Você já chegou a comentar com algum desses diretores essa possibilidade de treinar em outro local, Emerson? Nós já tivemos uma conversa, nós da comissão, com a diretoria também, em relação a esses cenários. Foi uma conversa muito breve, não muito aprofundada em relação a isso tudo. A gente sabe que a diretoria vem trabalhando nos bastidores muito forte para que a gente possa voltar no tempo certo, nos trabalhos com a segurança total que a gente precisa ter, proporcionando toda a segurança possível para todos os envolvidos. Mas, assim, realmente esse retrocesso de Ribeirão nos atrapalha um pouco, sim. Porque se os outros clubes começarem a ter a liberação por parte do governo e das suas prefeituras, nós podemos ficar para trás. Então, nós temos que buscar alternativas para que isso não aconteça, a gente ficar atrás. Porque eu não acredito que o prefeito possa liberar os treinamentos presenciais com a situação como o Ribeirão está. A não ser que o governador desça o aval, né? Mas a gente tem que estar, sim. Claro, já conversamos sobre a possibilidade de, de repente, de ter que sair de Ribeirão para poder dar início aos nossos treinamentos, para a gente não poder ficar atrás de ninguém. Então, a gente sabe que todo mundo está enfrentando os problemas aí muito sérios de saúde, mas alguns municípios já estão liberando seus clubes para treinamento. É até essa questão de nível físico, né? De cada equipe. A gente vê no Campeonato Paulista, no início, existe muito aquela comparação, né? Ah, o time que acabou de tomar a Copa Paulista, ou não teve um segundo semestre de atividade, voltou antes, então ele está num nível físico melhor. O Botafogo numa Série B acaba depois, aí chega junto dos mesmos níveis com os times de Série A, que acabam demorando um pouco mais para entrar no ritmo do campeonato, né? Pelo físico mesmo, de pouco treinamento que tiveram, de menos que os outros. Agora, se você acha que isso se iguala, né? Se isso, com a pandemia, com a volta do campeonato, apenas duas rodadas faltando, né? Você acha que isso volta igual? Todos os clubes devem voltar da mesma maneira, voltando a treinar no mesmo dia? Você acha que pode ter alguma diferença mesmo assim, Emerson? Não, eu acho que pode ter uma diferença, sim. Eu acho que vai de clube para clube, de elenco para elenco, né? Eu acredito muito que aquele time que estava mais encaixado na parte tática durante o campeonato, ele vai sair e vai ter uma vantagem maior, né? Vamos dar um exemplo ao Santo André, que vinha liderando a competição aí no geral. É um time que estava encaixado praticamente, né? Então, claro que eles devem ter perdido algumas peças também, que vai atrapalhar a situação deles aí. Mas, se eles não tivessem perdido as peças, mantivessem o elenco que ele estava, nessa parte tática, acredito que eles já estariam já na frente, porque o time está encaixado. Então, o time já se conhece, é como você voltar de umas férias, né? Com o mesmo elenco e só fazer aqueles trabalhos e voltar a fazer os trabalhos de pré-temporada e já ter aquele encaixe já, que você já sabe que a equipe tem. Então, acredito que essas equipes teriam um pouquinho mais de vantagem. E na questão física, eu acredito que vai depender muito do trabalho de cada profissional, de cada clube, o que vai ser adotado de prioridade nesses primeiros dias de trabalho. Mas acredito que fisicamente todos vão voltar ao mesmo nível. E na questão aí, o Botafogo só vai ter dois jogos, né? Não tem mais chance de classificação. Vai ter dois jogos para jogar a sua vida no Campeonato Paulista, né? Como é que você encara? Você acha que essa parada foi até um pouco boa para os atletas, para dar aquela sentada na poeira e agora voltar com dois jogos e voltar com tudo? Você acha que o emocional pode atrapalhar? Enfim, como é que você vê essa parada para o elenco Botafogo, puxando essa parte física também dos jogadores, Emerson? É, eu vejo assim, a parada não foi boa para ninguém. Nem para aqueles que estavam lá embaixo e nem para aqueles que estavam lá em cima. Porque quebra uma sequência. E se a gente for analisar os últimos jogos nossos, desde a chegada do Claudinei, nós estávamos tendo uma evolução com a equipe, né? Claro que a gente descarta aquele jogo contra o Oeste, que foi um jogo totalmente atípico, né? Vamos dizer assim, foi um acidente de percurso. Mas nos jogos ali que nós fizemos sobre o comando do Claudinei, a gente viu que já havia uma evolução tática, né? Até com as chegadas dos atletas para compor o grupo, né? Para ajudar os atletas como o Matheus, como o Naldo, como o Bolt, né? Então, a gente já via que existia uma evolução muito interessante. O Hélito também, né? Interessante. Então, a tendência era que a gente estivesse realmente evoluindo e nós iríamos muito forte para esses dois jogos, que eram jogos, que são ainda, né? Jogos decisivos para nós. Com essa quebrada, a gente já não sabe muito bem como que a gente vai se comportar. Como você falou, todos esses fatores podem ser negativos para nós, né? O fator da parada, o fator psicológico, né? A ansiedade. Eu vejo muito, assim, nos treinamentos online, depois a gente sempre tem uma conversa ou outra com alguns atletas, eu vejo uma ansiedade muito grande desses atletas querem voltar à atividade normal, os treinos, a competição, né? Então, de repente, isso pode ser um fator positivo para nós. A gente repensar, a gente... Cada um colocar as ideias no lugar, né? A cabeça no lugar e voltar mais forte. Pode ser que a gente tenha esse fator, assim, positivo também para o nosso lado, né? Mas a gente sabe que essa inatividade muito longa, ela vai atrapalhar todo mundo, não é só nós, não. Então, não adianta falar, o Botafogo saiu prejudicado. Não, todo mundo vai sair prejudicado. É como eu falei, quem estava melhor taticamente falando, técnico e taticamente falando, vai ter uma vantagem, sim. Agora, quem não estava melhor, estava ainda se encaixando ou nem encaixado, não estava, vai ter uma dificuldade maior, sim, também. Acredito que esse é o meu pensamento em relação a você quando retornar à competição. Você está na W Sports, a maior plataforma de mídia e comunicação esportiva do interior. W Sports, aqui o futebol tem mais emoção. Bom, você pode ouvir o programa da TV ou W Sports News também pela rádio.wsports.com.br ou, se você já tem o aplicativo Rádios Net, você também pode ouvir pelo aplicativo Rádios Net. A gente tem a entrevista aí com o Buck, né? Falando que o Botafogo está tendo um grande prejuízo com essa parada. Aliás, parabéns ao João Vítor Menezes pela produção e ao Cristóvão pela entrevista. A gente demonstra, a gente vê uma clara preocupação do Buck na volta aos treinos aí, né? Ele está bastante, ele até me parece, eu até achei que a entrevista ia ser um pouco mais, mas ele mais, não, putz, como é que perdi a palavra aqui também, né? Mas conformado com a situação e ele não está muito não, hein, João? É, ele não está conformado até porque ele comenta também no outro trecho sobre os treinos que estão sendo realizados, né? Então, você tem que mexer muito com o psicológico dos jogadores, porque os jogadores estão treinando num espaço pequeno, os exercícios são praticamente os mesmos, porque ele falou, não dá para inventar muita coisa num espaço, num apartamento pequeno, por exemplo. E para ele também está sendo muito ruim, ter que treinar 31 jogadores à distância, né? É difícil controlar cada atleta, é difícil fazer um trabalho específico para lesões. Então, assim, ele está bastante incomodado, inconformado, assim, de ter que treinar. É um trabalho que tem que fazer, mas acho que todos nós também estamos inconformados e incomodados com essa situação toda, de ter que ficar em casa. Mas, ele está tentando achar uma saída. E uma das saídas, como ele comentou, é do Botafogo achar uma outra cidade para treinar. Senão, como o Bucky disse, vai ficar, sim, atrás dos outros clubes. Porque já tem clube já à frente, como, vou repetir, a Inter de Limeira e o Novo Horizontino. Os dois já fizeram testes dos seus jogadores, a primeira onda de testes. Já o Bragantino já está fazendo a segunda onda de testes com seus atletas. E deve voltar a treinar, sim, essa semana. Então, o Botafogo já está atrás em relação a esses clubes. E enfrenta o Bragantino. O Bragantino vai jogar contra o Botafogo na última rodada. Ou seja, e é uma das rodadas mais importantes para o Botafogo. Ganhando o Guarani, vai ter que ganhar do Bragantino para se livrar do rebaixamento. Então, ele está inconformado, sim, com razão. Porque se vê meio impotente de poder fazer alguma coisa, de poder se mexer de uma maneira melhor para poder ajudar o clube. Está fazendo o que pode, mas não é o suficiente ainda para poder ter os atletas numa condição melhor. Ele diz também que precisa de pelo menos cinco semanas, de quatro a cinco semanas, para o clube voltar numa condição legal, num físico legal, evitando lesões. Mas a gente já vai ver que vão dar 20 dias, provavelmente, para os atletas treinarem. Ou seja, é uma volta meio conturbada, né, Roger? As coisas ainda estão um pouco esclarecidas, poucas informações. A federação tem feito reuniões com o governador, junto com os clubes da capital, com o prefeito do lado de São Paulo também. E a gente está esperando aqui no interior, principalmente em Ribeirão, né, para saber o que vai acontecer. E, na minha opinião, quando o Botafogo vai achar uma outra cidade. Porque não vai dar para o Botafogo esperar até dia 28 para fazer os testes dos seus jogadores. Vai ficar muito atrasado em relação aos seus principais rivais, principalmente o Bragantino. No Guarani também vai ter que buscar e correr atrás de uma outra cidade. Bom, a gente está vendo imagens da Inter de Limeira, né, se apresentando para fazer os testes da Covid. Ontem eu estive pessoalmente na Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto para tentar uma posição do prefeito com relação aos treinos. É claro que Ribeirão não vai liberar para treinos. Ontem morreram oito pessoas em Ribeirão Preto. Ontem oito pessoas foram a óbito por conta da Covid-19. O número de Ribeirão Preto não para de subir. Hospitais particulares que estavam com leitos de UTI praticamente vazios já se esgotaram. Os hospitais particulares estão muito próximos desse esgotamento de leitos de UTI. Não é? Então, mas ainda continuo achando, continuo achando que há um exagero com relação à volta aos treinos. Porque já voltou o mercado, o mercado não fechou, os shoppings já foram abertos, os escritórios estão... Acho que há um certo exagero. Eu vou falar agora de Agrimac, Tecnologia, Vipal, Novatec e Goodyear. E vou voltar com o Ed, com o Emerson Book aqui com a gente. Então, vou voltar com o Emerson Book. Tem mais Emerson Book aqui, agora em nome de Agrimac, Tecnologia, Vipal, Novatec e Goodyear. No campo, precisão é produtividade. E alta precisão é com a Agrimac. O que existe de mais inovador, seguro e econômico para reformar pneus, você só encontra na Agrimac. É a tecnologia do futuro para produzir os melhores resultados hoje. Agrimac Pneus Bom, o presidente do Botafogo SA disse aqui, o Gersinho, que o Botafogo pode procurar outra cidade para treinar. E o Emerson fala sobre isso, a possibilidade do Botafogo treinar em regiões cuja cor é laranja e não vermelha. João Vitor tem razão, estamos recebendo a informação que Campinas deve entrar hoje ou amanhã na zona vermelha do interior do estado de São Paulo. Então, Campinas também. Sobre o futebol de Campinas, é muito provável que Ponte Preto e Guarani procurem o sul de Minas para treinar cidades bem menores. Bom, vamos lá com o Emerson falando da possibilidade do Botafogo treinar fora de Ribeirão Preto na entrevista ao W Sports News. Eu acho assim, que nós temos que voltar dando total, o clube tem que dar total estrutura de segurança para todo mundo, né? Então, se você seguir o protocolo certinho, protocolo exato de retorno, eu vejo que a gente volta com uma segurança sim, volta com uma segurança boa. Até a gente fala entre nós, ali da comissão técnica, que a volta aos treinamentos, elas são muito mais seguras do que você ir no mercado, por exemplo. Você vai ter, é uma coisa essencial, você precisa ir lá fazer compra, você precisa comprar mantimentos para a tua sobrevivência. Só que você, se você for analisar, não tem ninguém te testando ali, né? No máximo, você vai ter alguém ali com infravermelho, um termômetro vermelho na tua cabeça ali. E você vai entrar lá, você vai tocar em várias situações, em vários produtos que várias pessoas tocaram, né? Então, quer dizer, a segurança num treinamento do futebol, eu vejo que é uma das mais seguras possíveis. Porque você vai, primeiro, fazer testagem em todo mundo, né? Fazer uma testagem em todo mundo, quem está e quem não está. Se, por acaso, der positivo em alguém, você vai estar afastando essa pessoa que vai estar positivo, vai estar mantendo ela em quarentena longe do restante. Aqueles que deram negativo, você vai estar ali monitorando diariamente, fazendo monitoramento, eles vão estar passando antes dos treinamentos, vão estar passando por uma, que a gente chama de triagem, né? Com o nosso departamento médico, fazendo a testagem dele todos os dias. Isso vai desfazer a testagem com o termômetro infravermelho, através de perguntas específicas, né? Da própria doença, sintomas e situações em casa mesmo. E até o oxímetro de dedo, que a gente chama, que é aquele que vai fazer a medição da oxigenação do teu sangue, que também é um instrumento importante para você poder usar para ver que nível de sangue. Então, se você tem lá um atleta que chegou, ele vai estar no carro ainda, ele vai estar passando de carro, né? Ali, já vai ter uma equipe nossa ali pronta para atendê-lo. A gente vai estar aí, inicialmente, trabalhando com grupos pequenos. Então, o atleta vai estar dentro do seu próprio carro, ali mesmo ele já vai fazer a testagem total. Se passar na triagem, ele vai lá com o seu próprio uniforme já vindo de casa pronto, só vai parar seu carro, descer no campo de treino e fazer seu treinamento. Sem vestiário. Entrar novamente, nem vestiário, nem nada nesse começo. Então, dentro dos protocolos que tanto a federação lançou, como a própria Europa lançou alguns clubes, e a gente tem em mente também, são protocolos completamente seguros. Então, o atleta vai estar muito mais exposto indo ao mercado do que indo treinado. Agora, a última mesa da minha parte aqui. Você acha que o futebol, você como um cara que atua no futebol, trabalhou em vários clubes, vai mudar depois da pandemia? Você acha que o cenário vai ser diferente? Questão salarial de atleta? Enfim, questão de higiene mesmo dentro de estádio, de vestiário? Você acha que vai mudar muita coisa? Eu acho que não só o futebol, como a vida de todos vai mudar, né? Eu acho que muitas coisas assim, dentro dessa pandemia, dessa quarentena, aqueles que realmente param para refletir, a gente vê muitas coisas que não eram feitas antes, né? A gente não dava tanta importância e começa a dar importância agora. Então, até vou fugir um pouquinho do assunto rapidamente. Aí eu te pergunto assim, como é bonito você ver a mobilização de várias pessoas ajudando as pessoas mais carentes, né? Dando comida, fazendo sacolão, fazendo vaquinha para poder comprar uma cesta básica. Aí eu te pergunto, por que isso não foi feito antes, né? Por que isso não pode também se continuar fazendo, para continuar ajudando aquelas pessoas mais carentes, aquelas pessoas mais necessitadas? Então, acho que isso é uma lição que eu aprendi, que você pode, não precisa esperar uma pandemia chegar, né? Uma situação de calamidade pública chegar na tua cidade ou na tua vida, para você tomar algumas atitudes. Então, acho assim, não só o futebol, mas como a vida de muitas pessoas conscientes, é óbvio, né? Elas vão mudar também. Porque a gente vê muita coisa, infelizmente ainda, muita gente ainda nas ruas, né? Sem proteção nenhuma, saindo de casa à toa, né? Sem necessidade de estar saindo de casa, você passa por bares e aqueles aglomeros sem necessidade, pessoal sem máscara, sem proteção nenhuma. Então, infelizmente, algumas pessoas ainda, por mais que sofram na pele, ou acabam sofrendo algumas situações, vão acabar não aprendendo nada com isso. Mas eu acredito que a maioria vai aprender muito e vai mudar bastante. Eu acredito que o futebol muda também. Bom, primeiro eu quero dizer que eu achei... Tem mais um trecho da entrevista do Emerson, e eu achei extremamente consciente a avaliação dele com relação à volta aos treinos. Primeiro que já está decidido como o Botafogo vai voltar aos treinos. Eu acho que isso é uma matéria que, de novo, o WSport está trazendo para o torcedor do Botafogo. Então, você ouviu ele dizendo, não tem a história de bobinho, acabou bobinho, jogadores do Botafogo não vão entrar no vestiário, saem trocados com o uniforme de treino de suas casas. No carro vai haver uma equipe do Botafogo. O cara chegou, estacionou o carro dele. Aí vai lá alguém do Botafogo, vai medir febre e vai medir a oxigenação, que é aquele aparelhinho que você coloca no dedo para medir a oxigenação. Então, fez o teste, não está com temperatura acima de 37. Oxigenação, está no nível, entra para treinar, não é? Se não, não entra. Eu tenho uma opinião com relação à história da volta aos treinos, que seguramente causa contrariedade em algumas pessoas, mas o meu comentário é baseado naquilo que eu estou vendo. Olha, gente, já voltou shopping, já fechou. As lojas de pneus de Ribeirão Preto todas estão abertas. As lojas de colchão estão abertas. Os supermercados estão abertos, não é? Eu andei dando uma volta na cidade para mais ou menos ver como está a cidade. Os bares dentro dos bairros, não nas principais avenidas e nem os bares que são os barzinhos de noite, esses estão fechados. Mas os bares de bairro, tem gente dentro dos bares tomando cerveja e jogando truco na porta. Eu mesmo, na sexta-feira, passei em um bar que tinha pelo menos 17 pessoas. Então, assim, eu acho que é um exagero com relação à volta aos treinos, não é? Porque o que vai envolver um treino? Vai envolver o quê? 30 pessoas, não é? Que é o elenco, a comissão técnica, não é? E ainda se esse grupo for separado, vai diminuir pela metade? Eu, com toda a sinceridade, continuo tendo a minha opinião com relação à volta aos treinos. Eu acho que o jogador de futebol, dentro da casa dele, ele corre sem treinar, eu nem vou dizer dentro da casa, mas eu acho que o jogador de futebol, sem treinar, corre mais risco de pegar o coronavírus do que se ele não estiver treinando. Se ele estiver treinando, ele chega de manhã e vai ser testado, né? Com termômetro e com oxigenação. Aí ele não vai estar exposto, né? Porque não adianta, ou alguém acha que o jogador do Botafogo, e estamos falando especificamente do Botafogo, porque a Série A1 vai voltar, por isso nem vamos botar o comercial nisso, mas a Série A1 está programada já para voltar. Você acha que o jogador está o dia inteiro em casa, que ele não vai comprar pão, que ele não vai comprar carne, que ele não vai no supermercado? Gente, qualquer mercado de bairro em Ribeirão Preto, 5 horas da tarde, qualquer, tem mais de 100 pessoas dentro dele. E aí? Você vai na padaria, você vai comprar pão. Eu já disse aqui esse exemplo. A mulher pega o pão, coloca no saco e dá para você. Coloca o pão dentro do saco no balcão. Pronto, ali já é uma contaminação. Você pega o saco de pão, vai para o caixa da padaria, ou para o caixa de uma loja de conveniência. Pega ali a bactéria, você coloca o saco de pão no caixa, você tirou ali, pode... Então, assim, eu acho que o ambiente de treinamento de futebol, nesse momento, ele é mais seguro do que o jogador ficar em casa. Ele vai ter uma ocupação. E de mais a mais, acho também que nenhum emprego no Brasil, nenhum, posso garantir isso, tem o cuidado que o futebol vai ter com os jogadores ao treino. Por exemplo, as empresas que você trabalha, todo dia você mede a sua temperatura? Não. As empresas estão medindo a oxigenação, o percentual de oxigenação no sangue? Também não. Então, assim, de repente, não se pode falar no futebol, não se pode voltar em futebol. E há uma legião de jornalistas dizendo, inclusive, que o futebol não tem nem que voltar esse ano. Como não tem que voltar esse ano? Como é que o futebol vai sobreviver? Se não voltar, Globo não vai pagar. Se não voltar, Globo não vai pagar. Simples assim. E quer saber mais o que eu acho? Eu acho que a Globo está torcendo para o futebol não voltar, porque ela não precisa pagar os times. Não precisa pagar os estaduais. Então, claro, que eu sou super solidário à história da Covid-19. Ribeirão Preto perdeu oito pessoas ontem, já estamos com 68 mortes. Mas no caso de treinamento, porque assim, desculpe, eu vou fazer um desabafo como Ribeirão Pretano, porque eu sou paulistano, mas já tenho o título de cidadão Ribeirão Pretano. É uma vergonha Ribeirão Preto estar na Zona Vermelha. O comércio de Ribeirão Preto, o sábado, foi uma vergonha. Parecia Natal, como se nada tivesse acontecido. É uma vergonha Ribeirão Preto estar em uma Zona Vermelha. Uma cidade que tem um nível de inteligência acima da média, que tem um PIB acima da média, que tem um povo tão inteligente. Pô, sexta-feira o centro estava... Eu não fui, evidente que não fui, nem vou. Mas eu vi as fotos dos jornais, dos sites de jornalismo aqui de Ribeirão. Então, assim, eu acho que há um exagero com relação à volta de treinos do futebol. Lá no Rio de Janeiro, Calçadão já está liberado. Por que não pode treinar no Rio de Janeiro? O Calçadão está liberado? Entra aí, tem imagem, inclusive, ao vivo, de Calçadão no Rio de Janeiro. Não sei, eu acho que é um exagero. Claro que nós devemos tomar todo o cuidado do mundo, mas com relação ao futebol, eu acho que é um sincero exagero. Bom, e jogos? É outra história. Vamos esperar. Vamos primeiro falar dos treinos e depois dos jogos. O João Vitor, está decidido, então, que o Botafogo, quando voltar, não tem bobinho, não tem nada, jogadores testados no carro, saem trocados de casa, voltam para casa trocados. E o Botafogo, pela entrevista que você fez, já está totalmente planejado com relação à volta aos treinos. Já, apesar do Botafogo ainda não estar em Ribeirão Preto, está lá no sul do país, ele já está com contato com a comissão técnica a todo momento, com a diretoria do Botafogo, tem mantido um contato diário, já prevendo essa volta dos treinamentos. Ainda não escolheram uma cidade, mas já está basicamente decidido ainda, ninguém confirmou, mas pelas informações que a gente tem, estão já olhando outras cidades para treinar sim. Já tem um protocolo já estabelecido desde o Estado de Santa Cruz. Como ele falou, vão ser feitos a primeira bateria de teste, antes dos treinos, e depois uma segunda bateria de testes, antes da volta do futebol. Mas os jogadores vão ser diariamente perguntados, em questionários, como é que está a saúde, enfim, como é que eles estão clinicamente, vão ser testados diariamente a questão da temperatura. Então, assim, o Emerson Buck, ele se sente seguro para voltar aos treinamentos, ele comentou aí. Porque, na opinião dele, é mais seguro hoje, um time de futebol treinado, que deixar os jogadores, como você falou, aí nas suas casas, indo em mercado, enfim, tendo as tarefas do dia a dia, o que seria menos seguro, porque não teria higiene total de produtos, como ele falou, e lá nos estádios vão ter, nos centros de treinamentos, vão ter toda uma higiene já preparada, já tudo limpo, e os jogadores não vão entrar em vestiário. Chegam de casa prontos para treinar, e vão do treino para casa, tomar banho em casa. Não tem mais vestiário, e como você falou, os treinos vão começar em pequenos grupos, e depois, vão voltando com bola em grupos maiores. Então, o Botafogo já está planejado para poder voltar aos treinamentos, viu Rocha? Bom, tá legal. Portanto, aí uma entrevista bastante esclarecedora, o Botafogo já sabe como vai voltar aos treinos. Então, já está certo isso. A federação tem uma reunião hoje em São Paulo, não é? Eu não sei nem se é por videoconferência, é por videoconferência. Vamos só trazer aquele trecho, Joãozinho, daquela matéria que a gente trouxe do UOL, para a gente ler aqui para o torcedor. Não tem vestiário na volta aos treinos ao Botafogo, não vai ter bobinho, o campo vai ser dividido. Bom, vamos dar uma lida nessa matéria, tem alguns trechos dessa matéria que são bastante interessantes, para a gente poder ler e abordar. A reunião acontece hoje, na Federação, aliás, perdão, acontece hoje através de videoconferência da Federação Paulista de Futebol. Amanhã, reunião do Botafogo, para saber o futuro do Botafogo, não só de paulista, mas também de campeonato brasileiro. Bom, aí está. Nós temos aí já já alguns detalhes da... Estamos só organizando aqui para botar no ar para você o que diz essa matéria do site UOL. UOL, né? Bom, todos envolvidos nos treinamentos deverão manter a rotina apenas casa, treino, treino, casa, mantendo o isolamento social com premissa, ressaltam os clubes no texto. Aí, portanto, a informação é da matéria do site UOL da Federação Paulista de Futebol. O local de treinamento deverá ser submetido a um intenso processo de desinfecção, antes da chegada de qualquer trabalhador, seguindo indicação das autoridades sanitárias e dos profissionais pertinentes. E sendo declaradas essas instalações como seguras. Todas as orientações e cuidados preventivos devem ser seguidos em relação à higiene, ao uso dos refeitórios, vestiários, limpeza das instalações, sala de musculação, transporte, fisioterapia, bem como alguma mudança de hábito. Como a suspensão da roda, né? Pré e pós-jogo, não é? Que é aquela roda que os caras se unem. Vamos lá, é hoje, vai lá, parará. Nas instalações do clube ou fora deste, diz o trecho do protocolo. Então, deve ser adotada a suspensão do cumprimento físico entre os profissionais, além da suspensão das entrevistas presenciais, eliminando aglomerações, adotando a distância adequada dos profissionais. É proibida a presença de jornalistas nos treinos e concentrações, exceção somente aos próprios profissionais de mídia e imprensa dos clubes devidamente incluídos nesse protocolo, como, por exemplo, os assessores de imprensa dos times de futebol. Seguindo esse protocolo, todos os jogadores, membros das comissões técnicas e demais profissionais envolvidos, poderão trabalhar em um ambiente altamente controlado, com segurança, que poucas atividades podem oferecer nesta volta gradual à normalidade, dizem os clubes. Essa foi uma reunião organizada pela Federação Paulista, junto com os três clubes da cidade de São Paulo. São Paulo, Santos e o Corinthians. São Paulo, Palmeiras e Corinthians, né? Sem o Santos. Então, essa é uma orientação entre os clubes lá, mais de São Paulo, mas com certeza vai ser repassada pelo restante. Foi aí a foto da reunião dos dirigentes lá, a gente pode ver o Leco, o Galiotti, o André Sanches e os representantes da Federação Paulista. Então, já ficou decidido, porque lá em São Paulo também tem muita imprensa, são muitos organizadores, muitas emissoras e ficam lá muita gente. Então, em São Paulo, especificamente, a imprensa não vai poder estar colocada, mas eu acredito que isso com certeza vai se repassar para o interior e vai ser um plano estadual, né, Rocha? Bom, legal, tem muita gente com a gente aqui. O Celso Moraes, bom, aí tem aqui um debatezinho aqui de torcedores. Uma verdadeira bagunça essa possível volta das atividades pelos clubes, eu também acho. O Marcelo Anacone, né, está com a gente. O Elias Isaac Neto, Fernando Bernardes, bom dia. Melhor medida para evitar contágio é deixar os jogadores confinados até o fim da competição. É uma sugestão interessante, os clubes pensam nisso. O João Domingos, tem jogador do Bota aí que está indo para Marília, voltando para Ribeirão, vai para Marília, quem será, hein? Estão saindo mesmo. Eu não tenho dúvida que jogador está saindo mesmo, né? O Samuel está com a gente, Samuel Costa está com a gente, o Renato Melo com a gente, Fábio Zanetti com a gente também. Então, essa é a situação. Eu concordo com o preparador físico do Botafogo, em que os jogadores estão correndo mais risco de contaminação em casa do que se tivesse em treinamento. Para mim, isso é muito claro. Vamos para o intervalo, a gente volta já já aqui no W Sports News, que agora o programa de televisão você também pode ouvir pelo rádio, pelo rádio, rádio.wsports.com.br e também pelo aplicativo Rádios Net no radios.com.br. Rádio W Sports, o tempo todo, a toda hora, em todo lugar, ao seu lado, junto com você. Rádio W Sports. Abasteça no Posto Colonial. Aqui você tem a garantia de colocar no seu carro combustível de qualidade. O combustível do Posto Colonial é testado regularmente por laboratório especializado. Na hora de escolher onde abastecer, escolha o Posto Colonial. Aqui, combustível é coisa séria. Cliente Fidelidade Tonin tem mais agilidade, tem mais descontos. Baixe o app e cadastre-se. Informe sempre seu CPF no caixa para agilizar o atendimento. Nossas lojas estão preparadas para receber você. Seja um cliente Fidelidade Tonin. Vou te atrasar para a reunião. Vai ficar de caminha, hein? Não vai sair, não. Nem vem, gripe. Ei, não leva agasalho. Vou deixar você quentinha. Uns 39 graus de febre, eu acho. Vai ficar ótimo apresentar o projeto com a voz fanha. Deixa a gripe irritante longe de você. Gripe New age rapidamente nos sintomas da gripe e possui cafeína, que ajuda a manter o estado de alerta. A gripe surgiu? Gripe New. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Quer fazer de sua festa um evento inesquecível? Você precisa conhecer o buffet Pingo d'Água e Goteirinha, o melhor buffet infantil de Ribeirão e toda a região. Salão climatizado, 17 brinquedos, uma grande variedade de decoração e, claro, salgadinhos, mini-lanches, mini-pizzas, churros e muito mais. Buffet Pingo d'Água e Goteirinha, Rua José Buísque, 304, no Jardim Independência. Telefones, 3623-5150 e 99143-4164. Buffet Pingo d'Água e Goteirinha, turbinando a sua festa. Bom, e o comercial está pensando mesmo em fazer novos deliveries, hein, João? Pelo menos uma vez por mês. Eu acho que poderia fazer uma vez a cada 15 dias, mas uma vez por mês aí já está certo, né? É, Rocha, o comercial pensa, sim, em fazer novos eventos, né? Essa pode ser uma nova maneira de arrecadação de dinheiro para o clube, inclusive quando tiver futebol, mas eu acho pouco provável que isso aconteça, é mais nessa época de pandemia para poder buscar receitas para o clube. Está sim, já, como o Ademir Kiari disse para a gente ontem, ainda não tem uma data certa, mas eu acredito que já tem até um produto, se eu não me engano, será uma vaquejada, tá? É o que a gente tem escutado aí. Isso não é informação, tá? Isso é um papo que a gente tem escutado rolar. É, que o comercial pode organizar, sim, para vender no novo delivery, né? Numa nova forma aí de agarear fundos e de poder ajudar o clube. Como a Ademir falou, tiveram, sim, alguns problemas, essa primeira feijoada que foi feita, esse primeiro modo de delivery aí para agarear esse dinheiro. Então, o comercial, já na próxima, com certeza vai ser muito melhor e já vai poder ter uma estrutura maior e uma experiência melhor, né, Rocha? Porque é só fazendo que a gente vai ganhando experiência. Então, o comercial planeja, sim, para poder se manter cada vez mais nessa pandemia. Tá legal, né? Então, uma boa notícia e parabéns ao comercial, né? O comercial se reinventou e olha que coisa interessante. As duas maiores arrecadações do comercial são sem o time estar em campo. Isso é uma coisa muito interessante para ser discutido, inclusive, em nível de futebol nacional, né? Porque as duas principais arrecadações do time no primeiro semestre foram sem o time de futebol estar em campo, que foi o ingresso virtual, R$ 18 mil de lucro, né, líquido no ingresso virtual. E agora, segundo o presidente nos confirmou ontem, nosso querido Ademir Chiari, R$ 15 mil que sobrou de lucro da feijoada do comercial. É bastante interessante isso para a gente poder repensar nisso, né? Bom, essa matéria, infelizmente, não vai dar tempo, é isso, né, João? Não vai dar. Estamos chegando ao final do programa, obrigado pelo carinho, obrigado pela sua audiência. O programa já está nas redes sociais, aí no Facebook para você amanhã. Tem convidado bacana para falar ao vivo amanhã. Obrigado, fiquem com Deus. Até amanhã. E aí 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 Obrigado.